Olá, eu sou Ceres e esse é o primeiro vídeo do desafio de 30 dias de yoga para iniciantes. Se você ainda não pratica yoga e quer começar a praticar, seja muito bem-vindo. Esse vídeo também é para pessoas que já praticam yoga, mas estão sem praticar, estão precisando voltar. Ou então pessoas que já praticam yoga normalmente, mas não sentem a necessidade de todas as vezes fazerem aulas avançadas. Porque aqui a gente vai trabalhar com técnicas mais leves para iniciantes e ao fim dos 30 dias vocês vão conseguir perceber a evolução de vocês durante as práticas. Nós vamos trabalhar práticas completas e também práticas com foco em determinadas técnicas específicas do yoga. Hoje a gente vai fazer a primeira prática, aquela para desenferrujar, aquela para colocar a coluna no lugar, começar a fortalecer, começar a trabalhar um pouquinho de flexibilidade também, aprender respiração e um pouquinho de meditação. Vamos lá? Sente-se sempre com as pernas cruzadas e se essa posição for desconfortável para você, se você precisar trocar a posição das pernas, não tem problema. Você pode passar uma das pernas para trás, você pode estender as duas pernas à frente e colocar as mãos atrás para a sua coluna ficar sempre retinha, e o peito aberto e assim você consegue descansar, ou você simplesmente pode deitar. No começo a gente não consegue permanecer muito tempo com as pernas cruzadas e com a coluna reta, então não tem problema, pode ir variando aí a posição que com o tempo você vai se acostumando. Coluna reta, a gente vai girar os ombros um pouquinho para trás e abrir o peito, levar as palmas das mãos para cima, fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda pelas narinas, soltar o ar devagar, e então vamos perceber a entrada do ar pelas narinas e a saída do ar também pelas narinas. Se você conhece já as respirações do yoga, faça as respirações do yoga. Se você não conhece, eu vou deixar aqui em cima para você clicar no card sobre teoria e prática da respiração do yoga. Mas por enquanto, se você não conhece, leve as mãos no seu abdômen, inspira, e enquanto você inspira, você dilata o abdômen, você coloca o abdômen para fora, trabalhando a sua respiração diafragmática ou abdominal. Quando você expira, você contrai o abdômen devagar, expulsando o ar com essa contração do abdômen. Inspira lentamente o abdômen para fora, expira lentamente o abdômen para dentro, Aproveite esses instantes para esquecer, para deixar de lado todos os problemas e concentre-se apenas na sua respiração. Aproveite! Observe sempre a sua coluna, a cabeça do prolongamento da coluna, não vai deixar o queixo nem muito para cima, nem muito para baixo, alinhe o pescoço. A fisionomia descontraída, não precisa apertar os músculos da face. Leve, então, as suas mãos lá nos joelhos, quando você inspirar, você vai inspirar, abrir o peito, levar seus olhos lá para cima, a cabeça, e expirando, você empurra a coluna, faz um C, leva o queixo lá no peito, fica bem corcunda. Inspira e abre, olhando lá em cima. Inspira e vai lá atrás, massagindo o seu coluna, os músculos das costas. Inspira e expira sempre pelas narinas. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Lembre-se de prestar atenção na sua respiração e não nos seus pensamentos. Deixe os pensamentos um pouquinho de lado. Procure sentir o momento presente. Solta o ar devagar. Inspira, traz a cabeça ao prolongamento da coluna. Vamos virar de lado no seu tapetinho. Traz os dedos do pé para o chão. A gente vai subir o quadril, tirando os joelhos do chão, mas não vamos estender os joelhos. Vamos deixar os joelhos flexionados. Empurra o chão com as mãos. Aproxima o seu abdômen das suas coxas. Solta a cabeça. E agora, aos poucos, você vai estendendo os joelhos. Não precisa colocar os calcanhares no chão. Se você quiser, dá um passo lá para trás. Estendeu. Olha lá para o espaço entre os pés. Respira. Não vai prender a respiração. Continue respirando sempre pelas marinas. Olhou para o espaço entre as suas mãos. Trouxe uma perna. Trouxe a outra. Se você não consegue, você vai trazendo devagar. Aqui, cada pessoa chega em um nível diferente. Eu estou sem praticar desde que o leão nasceu. Então, eu vou chegar onde é confortável para mim, porque faz tempo que eu não venho para essa posição. Eu tiro o peso do meu corpo dos calcanhares e trago para o centro da planta dos pés. Eu relaxo a cabeça, relaxo o pescoço. E aqui eu respiro. Eu vou flexionar um pouquinho os meus joelhos e vou desenrolar a coluna. Eu vou crescendo devagar. A cabeça é a última que chega. Estende os joelhos. Palmas das mãos à frente do peito. Deixe os cotovelos separados. Estende os ombros relaxados. Cuidado para você não ficar assim. Relaxa os ombros. Escolhe um ponto fixo na sua frente. Transfere o peso do corpo para o seu pé esquerdo. Abre bem os dedos dos pés. Inspira. Eleva o joelho direito lá na frente. Abraça o joelho. Respira. Respira. Mantém. Como está o seu equilíbrio? O meu está até bem. Lembre-se de deixar a cabeça sempre no prolongamento da coluna. Não precisa fazer cara feia. Dá o máximo. Puxa um pouquinho. O joelho. Solta o ar. Baixou a perna. Palmas das mãos unidas à frente do peito. Outra vez. Olhou lá na frente. Se acomoda. Se ajusta. Transfere o peso do corpo agora para a perna direita. Abre bem os dedos dos pés. Eleva o joelho. Abraçou o joelho. Respira. Mantém. No começo é difícil. Concentrar no momento presente. Respirar pelas narinas. Utilizar uma respiração profunda. Manter o equilíbrio. E ainda sorrir. Depois você vai se acostumando. Dá o seu máximo. Solta o ar devagar. A gente vai abrir os pés. Uma distância de cinco palmos, mais ou menos. Deixa os pés bem alinhados. Você pode medir os cinco palmos, ó. Dois. Quatro. O meu falta um pouquinho. Muito bem. Os ossinhos do quadril. Encontra aqui seus ossinhos. Eles estão apontando sempre para frente. Cuidado para você. Não virar o quadril. Nem assim e nem assim. Deixa os dois ossinhos bem para frente. Encaixa bem o quadril e o abdômen. Trazendo aqui força no core. Força no abdômen e na lombar para você fortalecer essa musculatura. Inspira. Leva os braços. Entrelaça os dedos das mãos. Palmas das mãos lá para cima. Cresce, mas sem levar o ombro junto. Cresce mantendo os ombros lá embaixo. Inspira. Soltou o ar. Desceu lá para o lado direito. Inspira. Soltou o ar. Lá para o lado esquerdo. Permanece respirando. Antenho. Inspira retornando. Soltou o ar. Baixando os braços. A gente vai juntar os pés. Um pouquinho mais. Girar os calcanhares para dentro. E agachar. Essa postura pode ser difícil no começo para você. Os calcanhares podem ficar elevados nesse momento. Se isso acontecer, você vai treinando aos poucos. Por exemplo, se os seus calcanhares estão no chão até aqui, você vai ficar até aqui. E com o tempo, você vai conseguindo descer cada vez mais. Essa postura é muito importante, principalmente para nós mulheres. O feminino, a energia feminina, os órgãos internos femininos são muito trabalhados aqui. Também os órgãos digestórios. Ajuda também a trabalhar a lombar, musculatura interna das coxas. Você deve estar percebendo aí. A gente consegue perceber exatamente o que está sendo trabalhado em cada postura. Muito bem. Vamos sentar devagar. Pernas cruzadas. Vamos fazer uma torção simples de coluna. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trazer o pé direito perto da base da coluna. E o esquerdo vamos deixar na frente. Não deixa o pé embaixo da perna, não. Vamos sentar assim, forçando os joelhos para baixo, para você ir ganhando flexibilidade com o tempo. Você vai percebendo que os seus joelhos vão baixando cada vez mais. A mão esquerda, a gente vai levar no joelho direito. E a mão direita, a gente vai apoiar lá atrás das costas, com a ponta dos dedos. Deixa a coluna bem retinha, inspira. E soltando o ar, olha por cima do seu ombro direito. Faz a torção da coluna. Essa mão é uma alavanca, ó. Você solta o ar e empurra. Fecha os olhos e respira. As torções de coluna, a gente faz soltando o ar. Inspirou. A gente vai para o outro lado. Mão direita no joelho esquerdo. A mão esquerda vai lá atrás. Inspira. Soltou o ar. Torceu. Respira. 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 Retornou. Inspirando. Gira os ombros um pouquinho para trás. Bem amplo. Gira os ombros um pouquinho para frente. E aqui, nós vamos agora abraçar um pouquinho os joelhos. Abre o peito. Leva as suas mãos lá para trás. Deixa os dedos das mãos apontando para trás. Olhou lá na frente. E inspira, eleva as pernas. Se precisar, vai um pouquinho mais para trás. Se tremer um pouquinho, não tem problema. Só cuidado, ó, para não fazer assim. Abre o peito, olha lá na frente. Respira. E vamos baixar as pernas devagar. Inspira, sobe os braços. Expira, desce. Descansou. Relaxa o corpo. Se você não toca com as mãos nos dedos dos pés, não tem problema. Pode segurar nos tornozelos, pode segurar aqui nas canelas ou até mesmo nas coxas. Com o tempo, o seu corpo vai cedendo cada vez mais. Retorna, desenrolando a coluna devagar. Passou as pernas para trás. Quatro apoios no solo. Uma perna vai atrás, depois a outra. Deixa as mãos embaixo da linha dos ombros. Os pés levemente afastados. Cuidado para não ficar assim, ó. Nem assim. Encaixa bem o quadril e o abdômen. Força no core. Uma vez mais. Toca com os joelhos no chão. Dorso do pé no chão. Você vai descer trazendo os cotovelos para trás. Inspirou. Subiu. Não precisa estender os cotovelos se for muito dolorido para você. Olha lá na frente. Respira. Expirou. Desceu. A gente vai lá atrás. Desceu. Desceu. A gente vai lá atrás. Desceu. Inspirou. Voltamos. Mais uma vez. A gente vai descer. Devagar. Girou o corpo no chão. Abdômen para cima. Abraçou os joelhos. Massageia a lombar. De um lado para o outro. Leva os pés no chão. Afastados. Pode ser na largura do match. Inspirou. Subiu. Contrai os glúteos. Respira. Mantenha. Expirou. E vamos passar ao Shavasana. Com o corpo deitado no solo. As palmas das mãos voltadas para cima. Os olhos fechados. Lembrando que essa primeira prática é apenas para despertar o seu corpo. Para mostrar. Ó, tô aqui. Tô aqui. Nós vamos começar a praticar yoga. E isso é um pouquinho do que a gente vai fazer durante esses 30 dias. Não adianta a gente querer forçar o corpo de uma só vez como se não houvesse amanhã. Afinal de contas, não é esse o objetivo do yoga. O objetivo do yoga é energizar. O objetivo do yoga é trazer saúde, bem-estar. E essa é uma das posturas mais famosas do yoga. O Shavasana na postura do morto. Shava, em sanscrito, significa cadáver. Você se acomoda e simplesmente se abandona no solo. Você relaxa os pés. Você relaxa as pernas. Você relaxa os glúteos, quadril, abdômen. Você relaxa o tórax, os ombros, os braços, as mãos e os dedos das mãos. Você relaxa o peito, o pescoço, a cabeça, os músculos da face, os olhos, a testa, as manancelhas. Você relaxa até mesmo o seu couro cabeludo e as suas orelhas. Abandone-se completamente, experimentando uma gostosa sensação de leveza. A cada prática, você também vai se aprimorando nesse relaxamento. E vai conseguindo se aprofundar cada vez mais. Apenas respire. E a cada expiração, solte-se. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, você vai se aprimorando. Apenas respiração. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Na próxima inspiração, vamos movendo os dedos dos pés e das mãos. Comece a movimentar as pernas e os braços, abra os olhos devagar, espreguiça, espreguiça é importante, espreguiça forte. Deita um pouquinho de lado. Observe como você se sente, observe os efeitos dessa prática no seu corpo, na sua mente. Então, você vai se sentando, devagar, com as pernas cruzadas, como no início. Palmas das mãos voltadas para cima, olhos fechados. Faça uma inspiração profunda. Solte o ar devagar, traga as palmas das mãos unidas à frente do peito. Toca com os seus dedos bem aqui perto do seu coração. Com os olhos fechados, sinta o seu coração batendo, observa seus batimentos cardíacos. olhando como no início. Olhando como no início. Olhando como no início. Se você lhe vai, você vai, você vai. Inspire profundamente e ao expirar, finalizamos a nossa primeira prática abrindo os olhos devagar. Espero que você tenha gostado e amanhã tem mais. Namastê.